Bom dia, bom dia, bom dia meu povo, bom do Brasil, estamos em Sertânia pessoal Nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo para vocês informações atualizadas do dia de hoje Nesse vídeo eu vou dar uma volta no estacionamento E vou estar mostrando para vocês só os caminhões que chegaram ontem, chegaram essa noite e chegaram hoje Chegaram em torno de mais de 30 caminhões pessoal, a vaquerrada estava um pouco fria né Porém graças ao meu bom Deus chegaram muitos caminhões né O estacionamento aqui é muito grande, muito grande mesmo Aqui tem estacionamento para caber, uma vaquerrada que ela dê 2.100 Tem estacionamento para isso pessoal, é muito grande o estacionamento aqui Então assim você pode até ver um pouco vazio, porém já tem muitos caminhões né Graças a Deus a vaquerrada fluiu, passando na tela em um caminhãozinho simples né Mas a palavra amor próprio, gostar do que faz, não tem dinheiro que compre, está aí ó Então vamos para lá, vamos fazer agora esse conteúdo só mostrando os caminhões Que chegaram essa noite, chegaram ontem, que chegaram hoje Trazendo para vocês, vou tentar mostrar todos os que eu tenho na minha consciência Que eu já não filmei né, então vou filmar aqui os caminhões só Que não passou no vídeo anterior que eu tinha feito do estacionamento Então vamos comigo aí né, trazer tudo para vocês aí atualizar, deixar vocês sabendo de tudo Vamos comigo, acompanha aí o estacionamento, os caminhões que chegaram essa noite Chegaram ontem, chegaram alguns hoje de manhã Então vamos comigo aí, tudo com Deus, nada sem Maria, já peço que você se inscreva Passando na telinha aí é o caminhão lá do, é a marca da boiada né, lá de Pilar Meu amigo alemão Valentim, os homens dos queijos O caminhão ali da Cafula né, do Neguetes, está por ali o Totinha, tratador do Neguetes na rampa É, eles chegaram essa noite, nós vamos trazer informações para vocês aqui né Terminando esse vídeo, vou postar para vocês aí, mais tarde aí, meu dia Esse vídeo vai estar na plataforma, são agora 8 horas da manhã né Vou mostrar para vocês quem são os caminhões que estão por aqui Bota Deus na frente que ele cuidará do final da sua trajetória Tudo com Deus, nada sem Maria E a gente vai mandando um alô para aquela galera que fica atrás aí nos conteúdos Vamos embora Caminhão da Cafula aí E aí, bom do Brasil Pronto, preparado né Você não está com saudade daquela coisa não? Coisa Tô não Valeu, bom do Brasil É isso aí pessoal, nós vamos fazer esse conteúdo aqui mostrando para vocês Mais uma D10 ali, o cara está lá no final do estacionamento com seu animal Um saquinho de capinha ali, botando na cesta né E se chama vaquejada Isso enche meu coração de alegria quando eu vejo assim uma simplicidade dentro de um Entre vários caminhões equipados, o caminhão da Niran Uma D10zinha dessa Enche meu coração de felicidade, enche meu coração de alegria Isso faz com que eu continue fazendo esses conteúdos, trazendo para vocês né Nós somos iguais em cima da terra Independente de qualquer coisa, independente do que você tem Somos iguais O buraco é o mesmo né A profundidade é o mesmo Você vai simbora, você veio sem nada e vai simbora sem nada Para que essa besteira aqui em cima né Na terra, e achar que é mais do que os outros Então vamos simbora Tudo com Deus, nada sem Maria, coloca Deus no início né Que ele cuidará do final da sua trajetória A gente está por aqui trazendo esse conteúdo, deixando vocês informados aí ó Mais dois trailers que tem ali Tem vários trailers aqui pessoal, várias D10 Então quem chegou de ontem para cá Eu vou filmar para vocês aí, para deixar vocês sabendo Olha um trailerzinho aqui ó Que eu gostei ó Quem sabe né, hoje eu tenho só um motorhomezinho feito por mim mesmo Na dificuldade né, trazendo aí Mas quem sabe um dia, se Deus não me dá a condição De eu ter um trailerzinho desse para ter mais um pouco de acomodidade E poder rodar para mais distante ainda Mais do que o que eu rodo ainda né pessoal Mas vamos simbora Tudo no tempo de Deus Se tiver de ser, será Quero mandar um grande abraço aí né Para aí o senhor do Sertão Ceridol né Conheci ele lá na maquiada de Corranó Um grande abraço aí para você meu amigo velho Esqueci do seu nome agora Mas em nome do canal Sertão Ceridol pessoal Já peço que vocês se inscrevam no canal Sertão Ceridol Seguam lá Como também traz conteúdo top viu Um abraço aí, foi um prazer ter ele conhecido meu amigo velho Nós estamos por aqui Quero mandar um grande abraço também para a galera de Campina Grande Alô Deilso rapaz Galera de Campina Grande aí sempre conectado com a gente aí Sem perder um conteúdo né O Gilvado Salles Meu amigo Deilso Netinho lá em Tangará Meu conterrâneo né Lá no Rio Grande do Norte Os caminhões estão passando na telinha aqui pessoal São caminhões que não estava aqui e chegou né Está por aqui O Heldo e Caio né Um grande abraço para você Que Deus te abençoe Eu estou por aqui Meu amigo Meu amigo Alexandre lá de Tangará também né Galera de Tangará sempre conectado né Meus conterrâneos aí Sem perder nada H Menon Gonzaga lá de Campina Grande Da gente essa galinha Que eu vou por aí comer essa galinha ó Caminhão do Jair Guerra ali Quando ele já viu isso também está por ali ó Galera já chegou Já estão prontos ali para correr a boiada né E nós vamos fazendo conteúdo né Trazendo informação Pessoal No oferecimento de Performance Ross né O suplemento para o seu cavalo campeão Você que quer adquirir a suplementação da Performance Ross Estou aqui na vaquejada de Sertânia né No Pernambuco Fazendo conteúdo Trazendo informação para vocês E com aquela suplementação Que seu cavalo merece Suplementação O Zé Performance Ross O suplemento para o seu cavalo campeão Passando na telinha aí O caminhão do Do Zé Barreto Já está por aqui Os dois caminhões do Zé Barreto Estão por aqui ó A Fazenda Céu Azul também Passando na telinha aí Trazendo informações Deixando vocês informados A galera que estava perguntando aí Se o Bruno Silva Saiu do Grupo Ementel Não pessoal O Bruno Silva Permanece lá no Grupo Ementel né Fazendo agora lado a lado Com o Carlão né O Alemão esteirando para os dois Tem aí uma grande equipa aí né Com Com grandes possibilidades aí De se tornar campeão brasileiro O Grupo Ementel né Que aí tem Um Carlão nem se fala O Bruno Silva também São um vaqueiro excepcionais Então os dois vaqueiros O Bruno Silva e Carlão Estão aí No Grupo Ementel Em Bonito Defendendo a bandeira do Grupo Ementel Do Fred Ementel E nós estamos por aqui Mostrando os caminhões Que chegaram de ontem para cá né Que não comprou ainda pessoal O bilhete da vaqueada da sorte O caminhão da vaqueada da sorte Está aqui em Sertânia né Prontinho Preparado Equipado para rodar o Brasil Então você pode vir até aqui em Sertânia E conhecer o caminhão pessoalmente Comprar quantas cotas você quiser O VT passando na telinha Para você conhecer o caminhão Da vaqueada da sorte Que está aqui em Sertânia Por apenas R$ 5,99 Você pode ser o ganhador Deslinde o caminhão Equipado para rodar o Brasil Então não perca tempo E vem para cá Desde já quero mandar um grande abraço Para o Junior né Alô Junior rapaz E o Joel lá de Maracanau A galera que é meu fã aí Sem perder um conteúdo Jaro Cavalcanto Um grande abraço aí Tá E obrigado pelo seu comentário E é isso aí pessoal Estou trazendo aqui Tentando trazer para vocês Vocês para dentro da vaquejada Mostrar os caminhões Que não estavam aqui Eu fazendo esse vídeo pessoal Faço com que vocês enxerguem né Quem é os vaqueiros Que estão por aqui Quem foram os caminhões Que chegaram ontem Quem foram os caminhões Que já estavam né Isso faz com que vocês Se sintam Aqui dentro da vaquejada Meu amigo Zé Roberto Lira né A de Araripinda No Pernambuco Um grande abraço para você Olha essa D10 Acho que é uma F1000 né Boiadeirazinha Um todozinho Simples e mais Bem confortável O importante é ser da gente né Você tem uma parede de cavalo Um caminhãozinho Simples Mas é seu É melhor do que o bonito E bom dos outros né Porque é seu é seu Meu avô me ensinou Que se eu tomasse Uma chinela emprestada E eu torasse o cabreste dela Eu teria que consertar Na mesma hora Porque não era minha E se fosse minha Se ela torasse o cabreste Eu poderia colocar um pregue E andar com ela da mesma forma Porque era minha Eu estaria andando Com o que era meu O que é dos outros é dos outros Nós estamos por aqui Fazendo esses conteúdos Trazendo informações Deixando vocês saberem de tudo Você que está passando Na cidade de Cachoeirinha Lá no Pernambuco né A cidade do Coro e do Aço Passando em Cachoeirinha Você pode visitar A Ferragem J. Galdina Em nome do meu amigo Gabriel Vamos vai estar por lá Pronto, preparado Personalizando o seu arreamento Fazendo de tudo Para que você saia satisfeito Da Ferragem J. Galdina Em Cachoeirinha E nós vamos Trazendo esse conteúdo para vocês Mostrando aí ó O mundo da Companhia dos Arreios Lá de São Bento do UNA Galera do Parca Veloz Quero mandar um grande abraço Aí para a galera de São Tontão Em nome do meu amigo O Nego Borja do Feijão O homem que tem aí A melhor qualidade em feijão No Rio Grande do Norte Vamos lá de São Tontão E você que é de São Tontão Frequenta as feiras aí Na região Você conhece o Nego Borja do Feijão Nele você pode confiar Feijão com qualidade É Nego Borja do Feijão Viu? O homem está por aí Caminhão aí do Ara Jardim Passando na telinha Né pessoal Esse aqui é o caminhão do Ara Jardim É uma nave Viu? Que caminhão lindo e bonito É o caminhão do Grupo de Valda Tá lá a área de Valdo Tá por ali também Aqui é o caminhão O segundo caminhão da Fazenda José Júlio Do Zé Barreto Também está por aqui Muitos caminhões chegaram hoje Chegaram em torno de uns 30 caminhões Pessoal Realmente a vaqueada Deu uma crescida grande A vaqueada ainda estava um pouco pequena Quando começou Mas de ontem à noite Pra cá Hoje de manhã Chegou muito caminhão Muito, muito caminhão E mesmo Fiz com que a vaqueada Dessa aquela crescida enorme Né? Um grande abraço aí Meu amigo aí Guilherme Pereira O Lázaro Santo Rapaz O Erick Sempre conectado com a gente O Elvis Augusto Galera sempre conectado Sem perder nada Alô Vinícius Souza Rapaz Amigo Domingueira Bom do Brasil Nós estamos por aqui Deixando vocês sempre conectados Meu amigo Nandos Quanto tempo que a gente não se via Caminhão do Benedito Jé Meu amigo Nandos aí Foi onde a gente se conheceu Pela primeira vez Embarca Santa Rosa Nando Locutor Um dos grandes Alô Maciel Rapaz Maciel Varela Meu amigo Edson Alô Gabriel Feliciano O Maciel Medeira A galera sempre conectado Com a gente O João Neto Caminhão aqui do Robertão Cadê o Bom do Brasil Robertão? Fala Bom do Brasil Como é que tu está Homem de Deus Prazer em reveiro Satisfação Tudo bom né? Betão Colecionador de carro Para quem não sabe O ínculo das vaquejadas Está por aqui Em Sertânia Pronto e preparado Toda hora Querendo Bom dia patroa Cascando um milhozinho né? Vou fazer uma canjiquinha Uma canjiquinha Obrigado Vocês são de onde? Nós somos de pesqueira Pesqueira Fica próximo aqui né? Fica Mais ou menos Olha pessoal O sonho vão passou O Júlio chegou Mas o milho está verdinho Bom dia Bom dia Bom dia galera Tudo bom? Como é que vocês estão? Vaquejada é isso pessoal Família O pessoal traz a família Todinha Vem prestigiar A grande vaquejada De Sertânia Um abraço galera Daqui a pouquinho Tem uma comidinha de mim Tinha disso que está fazendo ali ó E é isso aí pessoal Trazendo conteúdo aí Mostrando a vocês Os caminhões Que não estava Que não tinha chegado né? Ainda Mas vários caminhões chegou Chegou aquele pessoal também Que estão lá na frente Estão um pouco distantes de mim Mas vou puxar o zoom Para aproximar para vocês Reboltozinho né? O cara está esticando uma lona ali Eu vi que ele tem armado uma rede Simplicidade Mas fazendo o que gosta Isso é importante Uma D10zinha também lá Em cima Às vezes vocês podem até achar Que o estacionamento está vazio Mas não é isso não pessoal É porque realmente é muito grande O estacionamento aqui É muito grande Muito grande mesmo E a pista de vaquejada aqui Do Parque Odele Calda Dá prazer de correr o boi Está bem forrado Uma pista muito bem estruturada A boiada Ontem só vi elogio né? E a galera está por aí ó A galera do Mercedão Vermelho né? Por aí também Em Sertânia Pessoal Desde já muito obrigado Peço que vocês se inscrevam no canal Nos ajudem Vindo chegar em mais pessoas Compartilhem com os amigos né? Normalmente encerrando esse vídeo Por aqui Tudo com Deus Nada sem Maria Espero que você tenha gostado Do conteúdo Bota Deus no início Que Ele cuidará No final da sua trajetória Fiquem todos com Deus E até o próximo conteúdo Se Deus aqui nos permitir Fique com essas imagens aí Do estacionamento E aí Olha aqui a terra Só me encerrando esse vídeo Acerta A gente a tampa Vamos lá Só me encerrando Sábado Hoje que vem aí Tchau 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 Tchau